Se você já viu essa legenda em algum momento e se frustrou porque o único app que fazia isso era um aplicativo pago e disponível só para iOS, seus problemas acabaram. Tá chegando na área o Blink e disponível para Android e iOS. Inclusive, essa legenda que você tá vendo aqui, eu fiz com ele. Oi, eu sou o Jeff Villanova e recentemente eu, o Jax, que trabalha aqui comigo, esbarramos num app que gera aquela legenda animada que tá super em alta nas interwebs verticais aí. E antes dessa descoberta, era possível fazer isso somente num iPhone com o app pago Captions. Só que o Blink chegou com os dois pés no peito. Já já eu explico por que eu tô dizendo isso. Eu acho que só trazer esse app aqui com essas informações, já vale aquela curtida da confiança e a inscrição no canal, caso você não seja inscrito, para fazer parte dessa comunidade que é o combustível da nossa produção de conteúdo aqui. Partiu, Blink! E pra você baixar aí o Blink no seu celular, você tem que procurar por Blink, Captions e Teleprompter, tanto no Android quanto no iOS. Eu já tenho ele instalado aqui. E aqui dentro do Blink, a gente não tem muitas configurações pra fazer aqui. A gente tem um botão de mais pra criar um projeto. E por que eu falei que o Blink tá chegando com os dois pés no peito aí da concorrência? Quando a gente clica no mais, Auto Captions já é aquela função pra fazer as legendas automatizadas com aquela animação. Ele tem um teleprompter que funciona tanto com o aplicativo de câmera do Blink, dá pra deixar ele num pop-up pra gente poder gravar com o Instagram ou um aplicativo externo de câmera. E tem um script AI que trabalha com inteligência artificial. Então eu posso pedir pra ele ali fazer um script, um roteiro pra mim, sobre como produzir conteúdo no YouTube. E ele vai escrever ali, vai deixar tudo prontinho pra gente modificar de repente e gravar o nosso vídeo. Inclusive, se você quiser que a gente faça aqui um tutorial completo do Blink com todas as funções, comenta aqui embaixo. Por enquanto, eu vou meter aqui ao Auto Captions, que é o assunto desse vídeo. E pra criar aqui a nossa legenda animada, a gente clica em Auto Captions. Aqui ele já vai abrir pra gente poder escolher o nosso vídeo que a gente quer legendar, mas a gente também pode gravar com a câmera e jogar direto dentro do Blink que ele vai legendar da mesma forma. Eu tenho um exemplo aqui, que é este daqui. E esse é o aplicativo Blink, um aplicativo bem legal que gera estas legendas que vocês estão vendo aqui. Ok, eu vou trabalhar com esse exemplo. Eu seleciono aqui a linguagem, português Brasil, tá ok, tá tudo certinho. E Generate Captions. Agora a gente espera que o Blink fazer esse processo pra passar pras outras configurações. E olha só que incrível, sem fazer nada, ele já gerou a legenda de forma automática e já fez a animação. Eu só vou puxar um pouquinho pra baixo aqui, vou dar um play pra gente ver como é que ficou. E esse é o aplicativo Blink, um aplicativo bem legal que gera estas legendas que vocês estão vendo aqui. E como você pode ver, não tem nenhum errinho de português, mas caso ele tenha errado alguma palavra, dá pra corrigir, já vou mostrar como. E agora vamos partir pras ferramentas que tem aqui dentro. Logo aqui no canto tem o AI Edit, que já vem marcado aqui gerar as legendas. Tem o AI Trim, que ele corta os silêncios que você tem ali no vídeo, caso tenha algum silêncio somente muito grande. Não vou usar isso aqui. E tem o AI Highlight, que ele escolhe algumas palavras pra deixar ali em Highlight, com mais destaque, de forma automática. Eu vou fazer isso no manual lá fora também. Vindo pro lado aqui, a gente tem o Style, que a gente clica em cima. E aqui eu já posso mudar o estilo da legenda. Tem alguns exemplos aqui. Eu vou deixar sem som aqui e vou deixar rolando um play pra gente ver a animação, como é que funciona. Essa aqui é a principal. Tem essa aqui, que é linha por linha. Essa aqui, que é frase por frase. E tem várias outras aqui. Essa aqui é muito usada. Tem aquela que é uma frase que vai ficando colorida. Essa aqui o pessoal usa muito, que é de uma palavra só. Olha que interessante que fica. E tem mais outras aqui embaixo que você pode testar. Eu gosto da primeira, que é a que todo mundo tá usando. E se eu vir aqui em estilo, eu posso trocar a fonte. Tem algumas fontes aqui. Algumas, inclusive, não dão muita leitura. Mas eu gosto da default, que é a que fica mais parecida lá com a do Captions. Dentro do Style, eu tenho o Formate, que eu posso mudar o tamanho da frase. Eu posso colocar aqui a quebra da frase pela pontuação ou pela pausa, ou por palavra. Eu vou deixar na primeira opção, que a frase fica maior. Eu também posso escolher quantas linhas eu quero nessa legenda. Se é uma, duas, três, quatro. Eu vou deixar duas. Aqui embaixo, se eu quero tudo em caixa alta, se eu quero tudo em caixa baixa, ou se eu quero, pelo menos, caixa alta na primeira letra das palavras. Eu vou deixar tudo caixa alta. E aqui, o alinhamento. Tudo à direita, à esquerda ou centralizado. O próximo item que a gente tem aqui dentro do Style é a decoração. Onde eu posso mudar a cor do texto, escolhendo aqui no espectro um vermelho, azul ou qualquer outra cor. Mas eu vou deixar branquinho mesmo. Aqui embaixo, eu tenho o Stroke, que é o contorno da fonte. No caso aqui, como eu estou com uma roupa escura, não está aparecendo, mas eu posso até, de repente, colocar um vermelho aqui para aparecer. Aí, aqui é a espessura. Mas eu vou deixar sem. Logo aqui embaixo, eu tenho a sombra, mas também o fundo está escuro, não aparece. Eu posso até tentar simular aqui um glow colocando branco. Olha que bacana que ficou. Mas eu vou deixar sem. O glow é uma boa ideia. E o BG, caso o fundo seja muito claro, se você quiser as letras aqui brancas, você pode colocar um BG escuro. Na animação, vou deixar rolando aqui, eu posso deixar aqui no fade, que é o padrão, o pop, que aparece tudo muito rápido. O zoom in, que ele só vem ali e para. Zoom out. E aqui algumas outras aqui, esquerda, direita, side up e side down. Olha só, vamos ver o side up aqui como é que funciona. Ok? Ele vem ali de baixo e entra em cena. Vou deixar o fade, que é o mais legal. Aqui na região da animação, eu posso escolher full screen, que aí ele pega a frase inteira e deixa aqui embaixo. Ou eu posso escolher por linha, aparece uma frase de cada vez. Ou uma palavra de cada vez. Vou deixar em full screen. Active World Effect é para desligar o efeito ali quando vai trocando, mas a gente instalou o aplicativo para usar esse efeito. Vamos deixar ligado. E aqui em background color, eu posso escolher ali o fundo da palavra que está sendo animada. Por exemplo, eu posso colocar um verdinho mais forte aqui, que fica legal, ou qualquer outra cor. Está aqui, já troquei. Olha que legal. Aqui também, você está vendo que a corzinha verde ali, ela é quadradinha, mas as bordas são arredondadas. É que eu posso aumentar esse efeito, deixando mais redondinho ainda. Região ativa. Eu posso escolher que ele faça animação linha por linha ou palavra por palavra. Agora, para explicar aqui o Highlight, eu tenho que realmente desligar aqui o Active World Effect, para não dar confusão. O que é o Highlight? Eu posso pedir para o aplicativo com uma inteligência artificial escolher algumas palavras que ele vai ressaltar, ou eu posso escolher. Por exemplo, e esse é o aplicativo, eu quero que ressalte o Blink, que é um aplicativo bem legal que gera estas legendas que vocês estão vendo aqui. Você está vendo que ele já mudou a cor da fonte, se eu clicar em Style, eu posso escolher a cor, e eu posso colocar um Super Size. E também é uma legenda muito utilizada aí nas interwebs verticais, que é esse tipo aqui. O que é importante aqui no texto, ele ressaltou colocando aí um Highlight amarelo e ficando tudo grande. Gente, aqui eu estou explicando tudo que tem nas configurações de texto desse aplicativo, para você ver tudo que ele é capaz de fazer. Mas se você quiser usar só aquela legenda com aquela animação, não tem problema, praticamente é só abrir o aplicativo e pedir para ele criar a legenda automatizada, animada aqui. Agora eu vou dar uma corridinha aqui, rapidinho, por baixo, para a gente ver se eu quiser editar o texto, se tiver alguma coisa errada. Então eu posso clicar aqui e editar sem problema nenhum. Aqui do lado eu tenho o Invent, não sei como é que fala isso aqui. Eu tenho o Trim, isso aqui é legal, porque eu não tenho uma timeline de edição aqui, mas se eu quiser cortar um pedaço do vídeo pelo texto, eu posso. Eu clico aqui em Trim e eu posso cortar essa parte aqui, ó. Esse é um aplicativo Blink. Eu quero cortar tudo isso aqui, um aplicativo bem legal. Um aplicativo bem legal é o que vai sair. Eu clico aqui no botão Trim e ele cortou. Olha só, esse é o aplicativo Blink, que gera essas legendas que vocês estão vendo aqui. Se eu me arrependi e eu quero voltar alguma coisa, basta que eu pare aqui em cima nessa linhazinha. Ele vai iluminar aqui um pedaço da frase, uma palavra. Eu clico no Trim e ele vai voltando. Também é bem fácil fazer. E aqui embaixo, como você está vendo, ainda dá para colocar stickers, mídia, né? Um outro vídeo ou uma outra foto e também colocar um som aí para animar o seu vídeo. Continuando aqui embaixo, tem o botão The Noise, que ele retira o ruído aí do seu áudio. E inclusive, eu tinha um Rios, que tinha uma musiquinha baixinha ali, que ele chegou a tirar até a música, ficando só a voz. E aqui do lado, muita gente grava e a imagem está espelhada, invertendo alguma coisa que está escrito. O pessoal pergunta, como inverter na câmera? Não precisa. A gente inverte aqui na edição dentro do Blink, clicando aqui em Flip. É bem fácil. Depois que eu fiz todos os ajustes aqui na legenda que eu queria, eu clico no Export. E ele vai salvar esse vídeo dentro da pasta Movies. Lá dentro, ele vai criar uma pasta chamada Blink. Agora eu quero ver todo mundo usando essa legenda automatizada nas interwebs verticais para fazer um conteúdo com mais qualidade e criar retenção. E falando em qualidade e retenção, não esquece de curtir esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, e assim fazer o YouTube entender que esse conteúdo pode ser importante para mais pessoas. Muito obrigado se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.